Dezembro, grandes filmes de presente pra você. Diz que cê velho é maluco, hein? Filme inédito. Vê se causa essa porca. Clem Vistro. Eu estou em paz. Ele sobreviveu à guerra. Agora precisa sobreviver às gangues do bairro. Malditos bábos. Grand Torino, na tela de sucessos. Próxima sexta, 11 da noite, no SBT. Próxima sexta, 11 da noite.